Falando sobre o coronavírus, o número de mortes pela Covid-19 continua alto. O Conas registrou 428 óbitos nas últimas 24 horas. Mais detalhes com a repórter Caterina Schutt, aqui no Jornal da Manhã. Caterina. Tudo bem, Tiago. Bom dia pra você, pra Kalina, pra todo mundo que nos acompanha. Exatamente, números assustadores, viu, Tiago? Segundo, então, dados divulgados pelo Conas, que compila informações das secretarias de saúde dos 26 estados e também do Distrito Federal, informações essas divulgadas nesta segunda-feira. Como você disse, o Brasil registrou aí 428 mortes por Covid-19 e 66.583 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o país registra aí 623.621 mortes desde o início da pandemia. E o total de casos aumentou aí pra 26.599.593 casos da doença, como eu disse, desde o início da pandemia. Quando a gente fala da média móvel, ela também avançou, a média móvel de óbitos, né, da média dos sete dias, os últimos sete dias, avançou então pra 783. Esse é o maior número desde o dia 20 de setembro de 2021, quando essa média estava aí mais ou menos 807 óbitos. O que mostra, né, Tiago, que não é o momento de baixar a guarda e precisamos continuar seguindo todas as indicações dos profissionais de saúde.